TEM 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 Cláudia dentro igual esse não tem Cláudia dentro igual esse não tem Quer ficar com dente pra Passes perno 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 Índio come chota Índio come O que é isso? Tchau, tchau. Um, 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 um. Praia do outro lado, esse não tem, praia do outro lado, esse não tem, que fica com o meu direito, pra se espreitar. Transcrição e Legendas Pedro Negri